No futuro iremos estudar o papel, eu acho que teve, ao meu ver, do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho teve uma função nisso tudo que está acontecendo e existe o conservadorismo olavista, existe o olavismo, existe essa coisa que está se definindo como um novo conservadorismo especificamente no formato dele, porque pelo jeito tem alguma coisa em torno dele que está acontecendo. A influência do Olavo é inegável. Foi quem, ali no fim dos anos 90, ali nos anos 90, não lembro exatamente se no fim dos anos 90, foi quando eu tive o primeiro contato com texto de revista, texto de jornal, mas foi quem, ali nos anos 90, começou a conversar por meio dos seus textos com uma juventude que não sabia o que era direita ou que foi apresentado à direita da pior forma possível, ou seja, a direita são os militares, é o golpe militar de 64, a direita é isso. Então, toda uma tradição da direita brasileira e da direita internacional foi apresentada pelo Olavo. Então, muita gente foi formada pelo Sérgio Olavo, muita gente foi aluno do Olavo, eu especificamente nunca fui aluno dele, mas fui uma pessoa que lia o que ele escreveu e aprendi muito, especialmente quando ele tratava do comunismo, socialismo barra comunismo, como uma cultura, e não exatamente só como ideologia política, porque se você entende de uma forma mais ampla, você não perde vários detalhes da atuação, inclusive cultural dos socialistas comunistas, que se você olhar apenas para o fenômeno político, isso pode ser perdido. Então, claro que o Olavo tem o seu papel, e esse papel provavelmente será melhor estudado por historiadores no futuro que olharem para o passado. Como a gente está vivendo essa confusão toda nesse momento, até uma avaliação, uma análise do papel, da responsabilidade, da influência do Olavo, tudo isso vai ser prejudicado em alguma medida em razão dessa confusão toda. Porque aí se estabeleceu também o grupo que odeia o Olavo e o grupo que defende o Olavo. E não é possível fazer análise tirando avaliações de representantes de grupos que se posicionam de forma apaixonada contra ou a favor. Mas o papel dele é inegável. E é isso. Eu espero que sim, que essa posição seja avaliada de forma completa e adequada. A outra pergunta que você fez é a coisa do olavismo ou do bolsonarismo. Também, eu acho que a gente só vai ter condições de analisar exatamente... Primeiro, o que é o olavismo? É o pessoal que gosta do Olavo? Os alunos do Olavo defendem o Olavo? Será uma corrente de ideias ou um corpo de pensamentos criado pelo Olavo? É isso que é o olavismo? Porque o olavismo, quando a gente vê falar de olavismo na imprensa, é o pessoal querendo atacar o Olavo por meio dos seus apoiadores. Ou atacar os apoiadores usando o nome do Olavo. No caso do bolsonarismo, eu não vejo nesse momento nada que possa justificar esse ismo. Ou seja, um corpo de pensamento. Pode ser que o que está sendo construído pelo governo Bolsonaro e o que virá a ser construído possa ser, repito, no futuro, qualificado, organizado, sistematizado, um conjunto de ideias ou até, se não de ideias, de ação política. Pode ser que isso aconteça. Mas, de qualquer forma, não é conservadorismo. No caso do Olavo, o Olavo já falou várias vezes que não era conservador, era filósofo. Então, a resposta foi dada por ele próprio.